A Americana ganhou um novo espaço que é a cara do verão. É a italianice sorvetes e sobremesas com sorvetes gourmet e açaí especial. A gente veio com a proposta de trazer um sorvete italiano para o pessoal conhecer. Para o pessoal degustar, juntamente com o açaí, que é bem, acredito que seja um, não sei se é o melhor da cidade, mas é um açaí muito bom. E a proposta é ter esse ambiente agradável, a gente ter um bom atendimento, para as pessoas poderem vir aqui à noite, de dia, a qualquer momento, poder curtir aí momentos agradáveis com a gente, experimentando um sorvete de boa qualidade. São 30 sabores de milkshake, a gente tem abacaxi ao vinho com pedaço de abacaxi, uma delícia, morango, com pedaços de morango também. E nada melhor nesse calor, ainda não entrou o verão, mas a gente já está inverno, frio mesmo, a gente quase não tem durante o ano. Compensa, o pessoal vim experimentar, vim provar a nossa sobremesa aí, que não vão se arrepender. A ideia foi trazer o que há de melhor em sorvetes e açaí para a americana. A gente já trabalha com esse produto já em Sumaré e já é um sucesso lá, né? E a ideia foi pegar um espaço aqui em Americana, que já tinha, revigorizar, colocar a nossa marca italianice e fazer uma marca nova aqui em Americana. E o nosso diferencial, que é um conceito que a qualidade no açaí é um açaí diferenciado. E a nossa casquinha também é uma casquinha diferenciada à moda italiana. Então, vamos dizer assim, o nosso sorvete é muito diferenciado e de muita qualidade. Mesmo que a pessoa não queira consumir, só o fato dela estar debaixo de um guarda-sol, num deck de madeira, ela vai se sentir mais aconchegante. Essa é a ideia, trazer a qualidade, um sabor novo com um ambiente agradável. A gente percebe aqui que a localização ficou perfeita, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, a gente está bem situado, em frente à praça do avião, próximo ao bombeiro. Então, assim, é uma delícia. Não tem como. Vem se divertir na pracinha, traz a criança para brincar e depois vem se refrescar aqui com a gente. Nós queríamos trazer uma ideia de alegria, movimento, felicidade. Tem uma praça aberta, cheia de crianças. Então, a proposta foi essa, trazer movimento, energia, ter um espaço que as pessoas pudessem se reunir aqui no deck. E que lá dentro eles tivessem uma sensação agradável, através do jogo de cores, elementos. Foi essa a concepção inicial que a gente buscou. E eles compraram a ideia. E foi maravilhoso você trabalhar num projeto que o cliente te apoia, cata as tuas ideias. E espero que eles consigam atender muitas famílias aí, aproveitar esse entorno, a praça, tudo que está oferecendo aqui. Eu creio que eles vão ter muito sucesso aí. Música 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 Música